Olá galera, beleza? Vamos ver aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG Mobile aqui no canal, molecada, eu vou fazer uma loucura hoje. O PUBG Mobile me desafiou a fazer uma parada muito doida, que é jogar uma partida completa somente com o Sniper, tá? A gente vai estar tentando fazer isso hoje nesse vídeo, então se você estiver assistindo esse vídeo, é porque eu consegui ou quase consegui, beleza? Então, deixa o seu like aí, porque isso vai ser difícil, se inscreva no canal caso eu não seja inscrito e vamos, senhores, vamos que vamos! Primeiro tem que achar uma Sniper, mano. Isso aqui não é Sniper, isso aqui é uma Sniper. Beleza. Cadê essa rapaziada que não caiu ainda? Nervoso. Vou pegar duas Sniper, BMR ou armas SR, tanto faz. É Sniper. Não vou pegar essa arma nenhuma aqui, cara. Ai, que meu Deus, que nervoso. E livro que é bom, livro que tem bastante loot, cara, mas não posso, cara. Beleza, pegamos uma SKS também. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu! Vamos embora. Cara, não caiu ninguém aqui? Impossível. Deve ter alguém marcando durinho aí. Tá, beleza. Só de Sniper, maluco. Eita. É, maluco. A gente trabalha no spray brabo. Vambora, rapaziada. Vambora. Preciso armar um pente estendido aí, mano. O cara ali, rapaziada. Morreu, hein? Tomou no popote, maluco. Popote. A gente pode melhorar essa arma aqui? Caraca, cheio de beiril, cheio de arma. Vou jogar daqui, rapaziada. Não vou puxar lá na cidade, não. Puxar na cidade assim é loucura. É loucura. Opa. Viu a perninha ali, hein? Vou te salgadar aqui, mané. Ó. A presa ali, rapaziada. A presa, ó. Ah, dei mole. É muito difícil jogar só de sniper, rapaziada. Eu já tinha puxado nele ali há muito tempo. Vou marcar por aqui. Depois eu vou ganhar outra montanha lá. Eu queria pegar esse moleque aqui. Isso. Isso. Vou pegar o amigo não, mané. Vou te escorar aqui. Só não posso sumar a costa, cara. Ninguém pega nas costas não, por favor. Pegou mal essa aí pra caramba, rapaziada. Vou cortar essa parte aí. Tomara que ninguém dê costa aqui no Romanov, hein. Cara, tu vai ficar aí mesmo? Tu não vai trocar comigo, não? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Maluco, bota a cara. Vou abrir o full direito aqui, ó. Olha ele ficando invisível pra mim, ó. Ih, maluco. Tu foi pegar o bote, morreu. Vamos recuar de novo, porque a gente tá jogando safe. Não pode se espotar muito. Esse desafio do PUBG Mobile aí, caraca, rapaz. O pessoal do PUBG Mobile pega leve, cara. Muito hardcore esse desafio, você tá doido. Tem que jogar muito retraído. Normalmente já tinha rushado esse moleque ali de voadora já. No respeito dele. Cara, o maluco voltou. Já peguei esse cara uma vez, mané. Já peguei esse cara uma vez. Ele voltou de novo. Ele parece um bote, mas não é bote não, rapaziada. É um menino que tá jogando aí. Acho que ele é iniciante. Porque eu já peguei esse maluco e esse braio alguma coisa aí. Tô vendo um cara lá embaixo, correndo lá. Cara, esses moleques tão sendo barbarizados. Tá de posição. Que que é isso, cara? Que barulho é esse? Essa minha roupa tática militar verde tão muito legal agora, né? Parecia objetivo aqui. Olha, cabe não ver, cara. Fazer ela não ver. Ó, esse moleque aí, ó. É o faixa preto, moleque. Quando ela tava de kimono. E esse moleque voltaram. Esse moleque voltaram. Então me distém. Vou fazer a maldade, cara. Vou segurar eles daqui, cara. Será que eles vão sair daqui? Ah, vou me jogar pra fora. Ah, essa zona trolou, cara. Posição perfeita. Cadê, cara? Esse moleque tá no gás ainda. Rapaziada. Pô, rapaziada. Leitura de game. Leitura de game. Moleque ali... Achou que ia sair impune. Foi, cara. Desafio completo aí. Eu não... Não imaginava que eu ia ganhar, né? Pegamos uma squad ali. Os meninos voltaram. O pessoal ali de mid-100 passou mal, mané. Passou mal. Mas foi bem legal. Foi bem divertido. Mas é isso, moleque. Se você gostou e curtiu esse vídeo, não esquece do like ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu, falou. Tamo junto. Fui. Fui. Tchau, tchau.